Uma reunião em José Boatê colocou frente a frente representantes da comunidade Choclém e da Secretaria de Assistência Social do Estado, em pauta às demandas do povo indígena após mais um período de chuvas intensas. O encontro foi na Câmara de Vereadores de José Boatê com a intenção de estreitar os laços entre o Estado e o povo da terra laclanou. O Ministério Público Federal também acompanhou a reunião. Segundo a Secretaria de Assistência Social, Maria Helena Zimmermann, o governo do Estado tem estabelecido uma relação de proximidade e diálogo com a comunidade indígena e várias reuniões já foram feitas para solucionar as demandas que surgem a cada período de chuva, especialmente os pleitos relacionados à Barragem Norte. Desta vez, os indígenas foram atualizados sobre cada etapa do acordo firmado com o governo do Estado, que inclui a construção de uma ponte e elevação de outra, construção de escola, campo de futebol, duas igrejas e melhorias nas estradas. O governo pretende investir cerca de R$ 8 milhões em obras para a comunidade indígena, que reivindica há décadas reparação de danos por conta da construção da barragem, que trouxe impactos para o povo Choclém. Segundo a Assistência Social, assim que assumiu o governo, Jorginho Melo determinou agilidade na questão e, por isso, equipes da Defesa Civil, Assistência Social e outras secretarias já estiveram em todas as aldeias para ouvir os indígenas sobre as principais necessidades.